Você tem grande Você tem grande prazer na vida Você tinha um amor consigo Que lhe dava calor e lhe dava abrigo Agora você quer, você quer ser minha Quer ser minha mas é um perigo Você tinha, você tinha, você tinha grande Você tinha grande, você tinha um grande amor Agora você quer, você quer ser minha Quer ser minha, quer sentir o meu calor Você tinha, você tinha, você tinha um grande Você tinha um grande, você tinha um grande amor Agora você quer, você quer ser minha Quer ser minha, quer sentir o meu calor Ainda sei que você tem um grande Você tem um grande, você tem um grande amor Agora você quer, você quer ser minha Quer ser minha, quer sentir o meu calor Você tinha, você tinha, você tinha um grande E você tinha um grande, você tinha um grande amor Agora você quer, você quer ser minha Quer ser minha, quer sentir o meu calor Você tinha, você tinha, você tinha um grande Você tinha um grande, você tinha um grande amor Agora você quer, você quer ser minha Agora você quer, você quer ser minha Quer ser minha, quer sentir o meu calor Você tinha, você tinha, você tinha um grande amor Você tinha, você tinha um grande amor Agora você quer, você quer ser minha Agora você quer, você quer ser minha Quer ser minha, quer sentir o meu calor Você tinha, você tinha, você tinha, você tinha um grande amor Agora você quer, você quer ser minha Quer ser minha, quer sentir o meu calor Você tinha, você tinha, você tinha um grande Você tinha um grande, você tinha um grande amor Agora você quer, você quer ser minha Quer ser minha, quer sentir o meu calor Você tinha, você tinha, você tinha um grande E você tinha um grande, você tinha um grande amor Agora você quer, você quer ser minha Quer ser minha, quer sentir o meu valor